Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade e você está no canal RTF. E aquele jabá, não deixa de clicar em gostei. Acesse também www.boxescu.com.br Fique por dentro de nossos produtos e novidades. Inscreva-se no nosso canal, aquele negócio que todo youtuber fala. Clique em gostei, inscreva-se no nosso canal. Vamos lá que é importante para a promoção dos nossos vídeos e a gente precisa monetizar para poder produzir conteúdo para vocês. E hoje vai estar rolando aqui para vocês o RTF Responde, o nosso quadro onde respondemos as perguntas que vocês deixam nos comentários de nossos vídeos. E a primeira pergunta hoje vai ser feita pelo... Breno Amparo. Ele falou que comprou um saco de 40 kg e não sabe como é que é o melhor jeito de prender no teto. Se o teto aguenta, se tens alguma dica aí para ele. Então brother, assim eu não sei qual é o material dessa casa. Se for um forro de PVC, ele não vai aguentar nenhum dos 5 kg. Se for aqueles de madeirinha também, também não vai aguentar não. Mas existem uns suportes de parede, uma mão francesa, alguns triangulares até, eles são fixos na parede, até porque muita corrente ou muita corda é ruim, porque o saco dele vai balançar demais. Vai balançar muito saco para você. Entendeu? Então você vai deixar um pouquinho menos, deixar na altura que você quer. Então suporte de parede eu acho mais interessante. Você não obrigatoriamente vai ter que comprar um, ou você pode também mandar fazer. Alguma empresa que trabalha com metalurgia, não é nem metalurgia, não é. Isso com as trilhas metálicas. Você pede, vê a medida que você quer, passa para lá, vai gastar aí R$100, eu acho que suporte R$150 no máximo. R$200, R$300. A Thalita Silva perguntou nos outros vídeos aqui, que a gente treinou em casa, um saco de pancada, e quem não tem saco de pancada pode usar um colchão para simular. Não. Primeiro que a sua resposta para botar na parede, vai ser um outro treino. Mas se você conseguir enrolar ele, deixar de forma cilíndrica e pendurar ele, tudo bem, você pode até tentar fazer isso. Caso contrário, não. A Janaína Fonseca, ela perguntou lá no vídeo de como puxar a manopla, qual é a altura mais correta de deixar a manopla? Ela falou que ela é bem mais alta que a pessoa que ela treina. Então, você tem que botar um pouquinho acima do rosto da pessoa que está treinando. No caso aqui, eu, por exemplo, eu que estou batendo. Não pode ser que, eu não vou dizer especificamente, tem que ser nessa altura, tem que ser nessa altura. Mas, costuma-se treinar um pouquinho acima, porque com o cansaço no combate, os golpes tendem a cair. Então, a gente treina já desferindo os golpes um pouquinho mais acima. Então, desfera os golpes, em vez de jogar reto ou para baixo, joga um pouquinho acima, a mínima coisa. Pode ser mais ou menos na altura da testa da pessoa que você está treinando. A testa dela, do colega que está batendo. Então, eu estou puxando aqui para o ciclano aqui. O ciclano é da minha altura. Eu vou puxar a manopla na altura aqui da minha testa. Porque ele é da mesma altura que eu. O ciclano é mais alto que eu, então eu vou ter que subir. O ciclano é mais baixo do que eu, eu vou ter que baixar. Então, mais ou menos na altura da testa, porque com o cansaço, com o acréscimo de tentativa de botar mais força nos golpes, o golpe acaba caindo. Então, vai cair e chegar aqui pelo queixo. Então, para corrigir um pouquinho aquela questão dos braços que acabam nadando e caindo com o cansaço, a gente acaba treinando um pouquinho acima. Então, a altura da testa aqui está ótima. Mas não é uma regra, pessoal. Tem gente que treina de outras maneiras. Pergunta aqui do Dalbert Nascimento. Ele está falando ali nos vlogs, nos teus treinos. Para quem não viu, pode ver o card aí, como é que foi o vlog da perda de peso. Ele viu no dia ali que você torceu a camiseta, saiu um monte de suor da camiseta. Ele ficou com uma dúvida. Qual é o percentual de líquido e de gordura que você perde em um treino forte desse? Então, fera, é muito difícil falar para ti o percentual de líquido e de gordura. Porque cada pessoa tem um metabolismo e um consumo médio. Mas o líquido, eu reponho todo ele. Ah, eu perdi tanto de líquido. Não, porque eu reponho todo o líquido. Então, o nosso líquido, a gente repõe. Então, todo o nosso treino, a gente pode avaliar em estimativa de gasto calórico. Eu estou queimando calorias durante a minha atividade física. Mas, ah, e aquele líquido que eu suei, eu perdi peso? Não. Aquele líquido ali, eu vou repor. Eu estou repondo já durante o treino e após o treino. Beleza? Então, o pessoal tem que se considerar a perda de peso da dieta com o corte de peso da desidratação. Os dois são duas coisas que são separadas. Embora eles caminhem juntos ali, você faz a dieta e faz todo um procedimento para poder fazer a desidratação. Ali no nosso caso, desse vídeo ali, onde eu perdi os 8 quilos em 11 dias, eu não trabalhei com o processo de desidratação. O foco realmente foi todo na questão alimentar e o consumo energético que foi durante os treinos. Matheus Souza perguntou lá no vídeo de como calejar a canela. O que é calejar a canela? Então, cara, assiste o vídeo porque o vídeo foi inteiramente falando só sobre isso. Calejar a canela, na verdade, é aumentar o coeficiente de dor. Você não vai criar um calo ali. Você, na verdade, vai perder um pouco da sensibilidade. Você vai acostumar a sentir aquela dor. Então, ela não vai ser mais tão significante para você. É isso que é o propriamente dito calejar a canela. Você não vai sentir tanta dor quando bater canela com canela ou bater no joelho uma canelada. e também tem o processo da mineração óssea. Mas é um processo bem mais longo prazo que a gente não pode associar ele ao que o pessoal diz de calejar a canela. Então, calejar a canela é... Digamos, pode se dizer que é um mito? Pode. Pode se dizer que é um mito. Mas o que a gente consegue dizer que o cara que é mais calejado é o cara que suporta mais? Então, pode se dizer que é verdade. Então, de certa forma, é certo e de certa forma também seria dizer que é errado. Calejar a canela, aumentar o coeficiente de dor. Mas o impacto, quanto mais impacto? Muito, 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 muito tempo. Não estou falando seis meses, três, quatro, cinco, dez anos. Acontece um processo chamado mineração óssea, que é o aumento da calcificação, o aumento da densidade óssea devido ao impacto. Você pode ver os lutadores de boxe, eles normalmente têm a densidade óssea dos seus punhos e os ossos que compõem a mão muito maior, a densidade, mas são ossos mais duros, mais ricos em cálcio do que pessoas normais. Então, isso acontece com o tempo. É muito, muito longo time. Não quer dizer que vá, eu vou ali chutar uma quina de concreto ali que daqui a um mês eu vou estar com a canela dura. Não, essa canela não vai ficar dura. Nunca vai aumentar a dureza dessa canela. O que vai mudar realmente é o seu coeficiente de dor. Você vai suportar mais a dor por bater saco, bater manopla, bater treinar, fazer sparring ali, bater canela com canela. Ah, minha canela ficou mais dura. Cinco, seis, oito, dez anos, talvez nunca. Paulinho Chavoso está perguntando lá nos nossos vídeos de alongamento se é normal ter dores no outro dia depois de fazer esses alongamentos. Um pouquinho, um pouquinho sim. Um pouquinho de dor é até que é normal. Mas eu não sei o quanto você está forçando esse alongamento. Tem que ver até quanto é a sua dor. Está sendo uma dor desconfortável já não é normal, tá? Mas um pouquinho de dor, eu senti porque eu forcei um pouquinho o alongamento hoje, né? Mas se você sentir uma dor que chega a gerar um desconforto, é para você, já está normal. Você está forçando ou fazendo alguma coisa errada. Gabriel Cosmo está perguntando aqui como é que ele sabe qual que é a hora certa de pendular por baixo de um golpe? A hora certa às 14 horas e 33 minutos e 17 segundos, exatamente nessa hora. Então, brother, você tem que treinar repetição e fazer as escolinhas de movimento que você vai pegar o time. Não existe provavelmente a hora que ele faz isso, a hora que ele faz aquilo, porque isso é relativo com a velocidade, com a altura, com a amplitude do movimento do seu adversário. Então, você tem que treinar. Você vai perceber que o movimento vai ficar dinâmico, vai ficar intuitivo. Você vai perceber e vai se... Opa! Está sentindo o momento? Ah, você não sabe. Você simplesmente vai fazer. Então, por isso você vai ter que treinar, fazer as escolinhas de combate bem sem força, sem muita contundência, para que você possa treinar, pegar o tempo, entendeu? E você nunca vai ver, nunca vai saber, mas você vai perceber que você vai estar fazendo. Essa aqui é a questão do treino, repetição, repetição, repetição. Você vai pegar o time do movimento e pegar o time do seu adversário, que também varia muito de colega para colega, cada um golpeia de uma maneira, cada um tem uma amplitude de golpe, cada um tem uma velocidade de golpe e cada um tem uma linguagem antes desse vídeo de golpe. Ah, um demonstra, outro não demonstra, um é mais rápido, um abre mais o cotovelo. Então, você vai acabar percebendo que cada um tem uma forma de mostrar aquilo que você vai fazer. Então, você vai ter que pegar o time de combate. Frisa essa palavra aí, time de combate. seja time para atacar ou seja time para esquivar ou pendular. Paulo Roberto apertou nos nossos vídeos de alongamento. Quando as pessoas assistem alongamento lateral, tipo espacate, tem pessoas que sentem dor atrás do joelho, outras que sentem dor na virilha. Isso é alguma coisa que está fazendo errado ou é de pessoa para pessoa? Por que isso acontece? Não, é normal, Paulo. A virilha é normal porque você está alongando diretamente os músculos do seu adutor, no caso, né? Então, e aqui atrás, esses aqui de trás, também. Quando a gente está bem esticando, você tem uma amplitude máxima, então é normal sentir um pouquinho de desconforto ali. Esses caras aqui, né? Não aparecem? Então é normal, tá? Não é nada normal, não está ali nada coisa de errado, não força demais, vai devagar, é normal, só que realmente faz parte do processo. O RXBR está perguntando o que ele pode fazer quando o adversário solta muito jab para cima dele. Não? Então acabou. que bom, se o cara joga muito jab, já está previsível o que o cara faz, já sabe o que ele vai fazer. Não, não vou falar, é porque tem muitas alternativas, tá ligado? Muitas alternativas. De repente, o cara é especialista em jab, manter a distância, jab ia recuando, jab ia avançando, entendeu? Ele tem que só esquivar, se ele sabe jogar jab, esquiva ou faz parada de mão, que é o assunto, no próximo vídeo, eu quero fazer parada de mão e contra-attraque. Pô, é um vídeo bom. É isso aí, galera. Chegamos ao fim de mais um RTF Responde. Confira os nossos outros vídeos e outras perguntas que já foram deixadas por outros colegas aqui e outros inscritos do nosso canal. Dá um confere aqui na nossa playlist para ficar por dentro de tudo que já rolou aqui no canal RTF. Continue mandando suas perguntas, quem sabe ela rola aqui no canal RTF. Não deixe também de nos seguir em nossas redes sociais, confere aqui o link, acesse Instagram, Facebook. Então, estamos por dentro de tudo, confere lá e siga nossos, siga-nos, siga-nos os bons por hoje é só e até a próxima.